A noite é uma criança, daqui a pouco vou morrer Mas aproveitando, que se é dólar e ativar A noite é uma criança, daqui a pouco vou morrer A noite é uma criança, daqui a pouco vou morrer Depois que eu parto, ela me dou uma de plaza Tem que saber, não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser Já pode ficar pelada, não é? A casa vai ficar pelada, não é? Tem que ficar pelada, não é? A gente se encontra lá A gente se encontra lá Tchau Tiago Tchau 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 Quem diria, Renan, quem diria, Renan, antes era bocetinha, hoje é só doce. Tchau, tchau.